Na fada 1, Jesus está aqui, na paz do Senhor Jesus, cadê o povo nosso aqui na terra? Se não for pra adorar no céu, aleluia! Se não for pra adorar no céu, aleluia! Se não for pra adorar no céu, não for pra adorar no céu, aleluia! Se não for pra adorar no céu, não for pra adorar no céu, aleluia! Se não for pra adorar no céu, aleluia! Se não for pra adorar no céu, não for pra adorar no céu, aleluia! Se 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 não for pra adorar no céu, aleluia! Toda a lei de tua Não bate em ninguém Pra sempre Aleluia Aleluia Querido, querido, querido Mais uma vez Aleluia Que querido, meu Deus Querido, querido, querido Aleluia Solta a sua voz aí, vai Aleluia Amorador 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 Tua palavra trouxe salvação O sentimento, imunidade para o meu coração Lá me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões, por isso me venha Até prosperar, na guerra só venha Sem santa derramar Eu guardei os meus leis O meu coração Romamente protegida eu estou Centrando a espada na mão Minha pele é você e o Senhor Minha batalha é a minha proteção Romamente protegida eu estou Centrando a espada na mão Eu corri do lugar de campeão A grande batalha é a minha proteção A minha batalha é a minha fé Te liga ao Senhor Te liga a glória Te busquei Quando me conversa o sexto O barco não sei E com muita pressão E com muita pressão Onde me defende O ataque E com muita pressão O município da regiões Com muita pressão A minha batalha é a minha greatestão Sentindo a espada na mão Minha pele é você e o Senhor E na batalha é o meu coração O que acontece emkten a estação? Eu me lembro o adorado da cor O mundo todo aqui, não tem nada Oi! Eu o devo ser Eu o meu amigo 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 Eu o devo ser Quando vier com vocês, com a arma com vocês E com muita presidência, eu vou me impedir Cada prazer Tem um som especial aqui nesse lugar Vamos lá, vamos lá De quem é a vitória? Eu sou o que vem De quem é a vitória? Eu sou o que vem Eu tenho as mentiras na almas A palestra da justiça no meu coração Eu tenho a dor Eu guardo em os três A palestra do imposto A palestra da justiça A palestra da justiça A palestra do inferno A palestra da justiça Toda a palestra que não para Já A palestra da justiça 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Cadê a igreja do Deus vivo? É o Deus vivo. De glória. De glória. De glória em glória. De glória em glória. É prestar-lória. Amém. Comendo! 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 Reflete a glória! Vamos na senhora! Comendo! Comendo em glória Comendo em glória Reflete a glória O meu não é sumir Eu sou especialista Se não vim por mais Deus Quem vive em mim é ele E seu ensaio Trabalho o céu Para mim E o coração quer por cantar A carabineia é santo e santo E se me apente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo A composição do céu É Deus Vai cantar Eu sou Deus Que me apente adorar O rio da vitória Será o meu coração E o coração quer por cantar De falar que ele é santo e santo E se me apente adorar Dizendo que Jesus é santo e santo A composição do céu Vai cantar Quem for de amor Eu perdi o meu cabelo Amorado Exaltado Poderoso Magnificado Jesus Que se mora e rosa O grande dia Esperado Toma Dizendo que Jesus Que se mora e rosa A vida É santo e santo O poderoso A vida Dizendo que Jesus Dizendo que Jesus O poderoso Do grande dia Esperado Toma Já Capa Profão Amém. 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 Para te levantar, se o mundo te é eu. Amém. Não consigo vir nem do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar Para dizer que existe dentro de você Como eu consigo só adivinhar Mas se olhar não posso adosar Sua alma é o bem que nunca é embelece O pecado não consegue esconder A marca de Jesus resistir em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou isso E a gente fazê-lo de você Seu caralhado não está aqui E você conseguiu Ouça a ver Deçou emens médios e deixou você E você é a estrela E é fã de águas do Senhor E só desculpa ainda não Já erro bastante dentro de mim Você é precioso Cuidado que eu ouro por teu fim Se você desceu não vai desistir E Ele está aqui De te levar Se o que eu ouro por teu fim Se você desceu não vai desistir Se você desceu não vai desistir E o que eu consigo só adivinhar Mas se olhar não posso adorar Sua alma é o bem E o que eu nunca embelece Se será O que eu não sei O que eu não sei O que eu disse Você é o que eu não sei E você pensa O que eu não sei 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 E isso é a estrela De Deus por você O que eu não sei O que eu não sei E é fã de águas do Senhor Só de sim O que eu não amo Ainda não Já erro bastante Deus reconhecer Argonha e ter Seu amor E o que eu não sei E o que eu não sei O que eu não sei O ouro por teu fim Se você desceu não wade Existir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Cair Eu vou sem a espécie Vim atrás de a imagem do Senhor Não chove se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus e a presença em seu amor Você é precioso Já é o pior do mundo de um fim Se você desistiu não vai ter que exigir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Cair Você é o pior do mundo de um fim Vim atrás de a imagem do Senhor Não chove se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus e a presença em seu amor Você é precioso Mas há o pior do mundo de um fim Se você desistiu não vai ter que exigir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Quero te dizer que não vem Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar No mesmo lugar vai passar o levito Quem sabe uma canção pra Deus Ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a ti mesmo próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tem o levito pra te levantar Não tem o levito pra estar na dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caindo pelo chão Continuou Escuta o que eu vou te falar No mesmo lugar do abandono No lugar onde passou Quem não olhou pra você Quando você mais precisava Jesus vai passar lá Então a lembrança que você vai ter Não é a lembrança de quem te abandonou É a lembrança de quem te acolheu É a lembrança de quem te curou É a lembrança de Jesus de Nazaré No mesmo lugar o vosso amaritão não vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se bem ou mal pregava Só sei que o culpado estava em suas mãos Dentro do seu peito havia compaixão Quebrando os protocolos se aproximou Tanto um homem ferido Desceu até o chão Sinto ele aí Tomando em suas mãos Aterramou o azeite E viz para ferir Destangou o teu sangue E te levantou Fez a sua vida A exigência dele O bom trabalho de pão Onde você cuidou Ele não olhou pra sua mãe Nenhum que você tenha pra fazer E não importa quem esteja Eu já não caí O bom trabalho de pão É a paz Mas você é a respeito Eu já não caí Eu já não caí O bom trabalho de pão Não caí Já não caí O bom trabalho de pão 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 E você tem que me Seu nome é mesmo E sim Eu já vi Para te levantar Que o mundo que estiver Caí O bom trabalho de pão Ou A